Olá família, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou apresentar para vocês uma receitinha que eu comi num churrasco que eu fui aqui no Chile. Uma receita bem gostosa, bem fácil, prática, rápida, tá? Para o seu churrasco ou para uma salada. Eu vou ensinar vocês a fazer um molho, tá? Um molho bastante alternativo. Gente, fica muito gostoso, bem prático de fazer. Ele serve para salada de vegetais, tá? Salada de folhas ou legumes cozidos. Serve para churrasco, qualquer tipo de carne ou carne assada no forno normal. Frango assado, peixe, carne de panela. Gente, é muito alternativo, muito saboroso e muito fácil, tá? Desde já peço a você, se não é inscrito, se inscreva, dê seu like, tá? Veja o vídeo pelo menos uma vez na íntegra, tá bom? Para não ficar dúvida alguma, tá bom? Então, bora trabalhar. Para o nosso molho, nós vamos necessitar cebolinha. Aqui ela vem inteira, então eu vou usar até a parte branca, tá? Mas se aonde você mora só vende as folhas, também não tem problema, ok? Use somente as folhas. Nós vamos usar um pedaço de pimentão, tá? Eu prefiro o vermelho ou o amarelo, que tem o sabor mais suave. Limão, suco de limão. Aqui eu tenho molho de soja, tá? Isso aqui é o que o povo chama, mais conhecido, molho shoyu. Essa é a medida que a gente vai usar hoje, um copo, tá? E limão, suco de limão e um pouquinho de azeite. Então, o primeiro que a gente vai fazer, gente, é o suco do limão na mesma medida do molho shoyu, tá? Agora, num bol, numa vasilha, como eu disse para vocês, a mesma medida de molho de soja é a mesma medida de limão. Então, a gente vai levar isso para um bol, tá? Um copo de molho shoyu, um copo de suco de limão e agora a gente vai picar essa cebolinha, tá? Bem fino. Aqui eu vou até cortar ela menor ainda, ó. Cebolinha bem picada, a gente vai levar tudo isso para o nosso, para a nossa mistura. Olha aí. E agora, a gente vai usar, aqui eu estou usando um pimentão pequeno, tá? Vamos usar aí meio pimentão, também picado, tá? Em cubinhos pequenos. Na sua casa, se você quiser, aqui eu não vou usar, mas se você quiser, você pode usar também pimenta, tá? Aí vai ficar a gosto de você. Pimenta calabresa, pimenta do reino ou pimenta fresca, pimenta dedo de moça, né? Bem picadinha, sem as sementes. Olha aí, gente. Pimentão. Mais de perto, olha como que fica bonito o nosso molho. Agora aqui, gente, um fio de azeite, tá? Para essa medida, cerca de umas duas colheres de sopa, não mais que isso. Agora é misturar tudo. E está pronto o seu molho. Aqui a gente não acrescenta sal, porque o molho shoyu já é bastante salgado, né? Então, aí está o nosso molho para carnes, churrasco, carne assada, frango, peixe, qualquer preparação que leva carne ou salada. Olha que maravilha, gente. Olha que molho bonito. Olha, não vou provar, porque eu não tenho uma carne aqui, não tenho nada. Mas aí nos próximos vídeos, a próxima carne que eu fizer, aí eu apresento para vocês com esse molho gostoso aqui. E aí eu provo, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, beijos, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.